Olá, esse é o nosso telejornal Porão. Hoje vamos abordar o assunto de vários adolescentes que são viciados nas redes sociais. As redes sociais são muito importantes para a vida da gente, mas também podem trazer vários problemas. Mas antes de começar isso... Boa noite. Temos uma péssima notícia para dar. O meu companheiro de trabalho, Felipe Madeira, ele infelizmente foi brutalmente assassinado, por isso não pôde comparecer. Então, em homenagem a ele, colocamos aqui um pedaço de eucalipto com óculos escuros. Espero que vocês não sintam tanta falta dele. E temos imagens exclusivas do Felipe Madeira sendo assassinado. E Deus seja com você, Felipe. Hoje, no telejornal Porão, a nossa entrevistadora Valentina de Cássia foi atrás da notícia para notificar como é a vida de alguns adolescentes que são viciados em redes sociais, que tiram selfies e fazem todo esse tipo de coisa que adolescentes toscos fazem. Valentina é com você. Peraí, só colocar uma legenda. Tá gravando, meu? Tá gravando já? Peraí. Então, pessoal, estamos aqui de novo nas ruas para mostrar mais uma das realidades dos jovens, que é a internet. E vim aqui entrevistar mais uma pessoa para perguntar sobre esse e-mail conectado delas aí. Vamos ver. Oi, moça. Me senta. Ei. Oi. Tudo bom? Moça. Poderia trocar uma palavrinha comigo rapidinho? Dois minutos. Rápido. Oi. Tudo bem? De novo. Você tá bem de novo. De novo. De novo? De novo. Então, você poderia dar uma entrevista rapidinho comigo? Já roubaram o meu celular? Então, você poderia me contar um pouco como seria a sua vida sem internet? Assim, minha vida sem internet seria uma vida vazia, um curso, sabe? Uma vida sem nada, sabe? Sim. Porque a internet traz comunicação pra gente, né? E alguma dessas vezes aí que você tá tão interpida aqui no celular, já te trouxe prejuízo alguma vez? Já, várias vezes. Já fui roubada na rua, no mercado, no bar, em vários lugares. E já perdi emprego, já, por causa do celular. Eu fiquei muito viciada. Entendi. Então, e em relação à sua posição na sociedade, como você se considera? Morando social. Por quê? Porque eu sou muito viciada. Eu só vivo com o celular, celular a vida, celular a vida. E você acha que esse meio aí da internet, essas redes sociais, vai te trazer algum benefício? Sim, eu posso virar um fenômeno da internet. Tipo o Jornal Furão, por exemplo? Claro, é o maior sucesso o Jornal Furão tá fazendo. Você já teve muitos celulares até hoje? Já, já tive vários. Já fui roubada diversas vezes. Já, já fui roubada na praça, como hoje. Get over here! Já fui roubada no bar. Get over here! No quarto. Get over here! Dentro da minha própria casa, até dentro do banheiro. Get over here! No ponto de ônibus. Get over here! Diversos lugares já, já tive muitos feijos com o celular. Sim, mãe. Obrigada pela entrevista, pelos minutos de atenção, direto das ruas, para o jornal. Grava não, grava não. Viu? Eu venho roubando vocês esses dias tudo aí. Só celular bom, né? Pensa aqui um pouquinho. Iiii... Grava não, grava não. Pela licença. Marca aí. Iiii... Que celulação eu não gostei não, sabe? Você entende, né? Que tipo, a gente é contra celula zoado. Iiii... Eu até vendo. Ó, que isso bom. Valeu aí. Que isso bom. Aí, esse aqui eu não... Não gostei muito. Não grava não, mano. Não grava não. Então, toma. Get over here! Que bom. Já que ele devolveu, vamos registrar esse momento. Vamos tirar um selfie aqui. Cadê? Pra aparecer ela ali também, depois eu mais não sei. Aê! Carlos Sousa, viu? Marca lá mesmo. Falou! 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 Direto das ruas. Depois é isso. Falou! Direto das ruas para o Jornal Porão. Boa noite. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi o nosso Telejornal Porão. Boa noite. Bom, pessoal. Eu fui o diretor desse vídeo, o escritor do roteiro, fui o câmera hoje também, e nós tivemos os personagens. A Rita de Cássia, a Ketan Cristine, o Carlos Eduardo, somos estudantes da escola estadual Aldo Angelini, do terceiro colegial A. Meu nome é Murilo Andrade. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.